2 notícias chamaram a atenção dos torcedores do Grêmio nesta sexta-feira, 29. Na ótica de muitos tricolores, ambas são ruins e envolvem o lateral esquerdo Caio Henrique e o atacante André. O primeiro pode estar de saída e o segundo deve ganhar nova chance. Caio Henrique chegou ao Grêmio no começo do ano. O lateral esquerdo assumiu a titularidade e conquistou a torcida, mas o Atlético de Madrid, equipe que o emprestou ao Grêmio, teria pedido seu retorno. O treinador Diego Simeone quer contar com o jogador. Pelo contrato, o jogador pode sair no meio do ano sem problemas. De acordo com o site BolaVip, o Grêmio pode economizar até 5 milhões de reais com a saída do jogador antes do fim do ano. Com a saída, Bruno Cortes deve reassumir a posição de titular na equipe de Renato Portaluppi. Por falar no treinador, uma decisão tomada por ele não agradou aos torcedores. O centroavante André pode voltar a treinar com o grupo e receber novas oportunidades. O jogador não foi em 2019 e sua saída era dada como certa. O problema é que não chegaram propostas. O Grêmio segue pagando o salário do centroavante, mas sem utilizá-lo. Renato estaria disposto a dar nova chance ao jogador. É uma forma de os gastos mensais com salários serem amenizados. No Twitter, muitos torcedores reclamaram. André virou alvo da torcida do Grêmio desde o ano passado, quando teve atuações contestáveis. Atualmente o titular do ataque gremista é Diego Souza, que chegou ao clube no começo deste ano. No retorno do futebol, ainda sem previsão oficial, será possível compreender se uma nova chance André foi boa ou ruim. Mas cadernica quence Leiro tem todo o tempo e é a ČNÁTU-DAI dáD dele para dar na Propeço e editarão de